Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Vamos atualizar a situação dos reforços. Começou a temporada 2024, mudanças no departamento médico do Grêmio e o goleiro que foi oferecido, mas o Grêmio optou por Marquesim. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Fala pessoal, esse conteúdo é o oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi, vamos dar uma brincada, hein? Tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem também o Australian Open, que logo vai começar e você vê tudo lá no site da KTO.com. É 20% de bônus até R$100 que você depositar pela primeira vez. Usa o meu código lá, hein? Gente, vou sair atualizando a situação dos reforços aqui pra vocês nesse conteúdo. Marquesim tá praticamente contratado. Me dizem que não há mais nada pra ser colocado em pauta. O Grêmio vai pagar a equipe do Celta de Vigo para ter o Marquesim, vai pagar um salário ao jogador pra ele jogar por aqui. Marquesim é o goleiro do Grêmio pra Libertadores da América. Foi a escolha que o tricolor fez, até porque o Caliel Dornelis trouxe lá no Diogo Rossi, repórter.com.br, que Ospina, goleiro do Al Nasser, foi oferecido ao Grêmio. E não haveria valores de transferência. O Grêmio optou em não avançar pelo Ospina. A opção do Grêmio foi pelo Marquesim, uma análise que foi feita internamente. Alguns nomes estavam na pauta, Marquesim, Andrada, depois o Marcelo Grói entrou também na parada, mas o Grêmio optou mesmo pelo Marquesim, goleiro do Celta de Vigo, 35 anos, faz 36 agora em fevereiro, e o Grêmio optou pela sua contratação. Aliás, sobre opções, por que o Grêmio não avançou em Falcão Garcia? Um nome que no final de semana o Rafael Pfeiffer trouxe no seu canal. Dois motivos. Primeiro, a idade. O jogador está prestes a fazer 38 anos, e o Grêmio optou pela questão de momento ser um reserva do raio valecano, está se aproximando dos 38 anos, questão competitiva, e pela pedida salarial. Algo superior a R$ 1,5 milhão limpo, ou seja, direto nas mãos do jogador. Então o Grêmio optou em não avançar mesmo a partir da oferta por este atleta que foi feita ao departamento de futebol. Sobre Duqueiroz, o negócio está em andamento, e as fontes nos informam que é um negócio bem possível de acontecer. O Grêmio quer, o Renato gostou, o Tricolor fez uma boa proposta pelo empréstimo do jogador junto ao Zenit. O Zenit vê com bons olhos o empréstimo para uma recuperação do Duqueiroz, então esta negociação está caminhando. Não está fechado, não está nem perto de fechar, mas é um negócio que caminha bem e que tem uma possibilidade, sim, de que feche. Sobre o centroavante. A Bubacar é um nome que o Grêmio está vendo mais distante. Houve uma mudança do Fernando Santos, agora sendo o novo técnico do Besiktas, e há uma avaliação sobre o jogador que será feita a partir de agora. Se ele vai ficar ou não, depende da avaliação do próprio Fernando Santos. A imprensa turca tem falado em Haller, centroavante do Borussia Dortmund, como uma opção ao Abubacar. Claramente o Grêmio faz uma observação depois de ter feito uma proposta para o jogador e ainda não ter uma resposta. O Funes Mori foi um jogador que o Grêmio negociou nos últimos dois meses, tentou trazer para Porto Alegre. De última hora, um desentrave, um entrave, perdão, na negociação acabou levando ele para o Pumas. Uma decisão do próprio jogador acabou sendo fortalecida para que ele permanecesse no México e o Grêmio perdeu esta negociação. Ou deixou de ganhar, não sei exatamente qual a melhor expressão. O certo é que agora o Grêmio começa uma nova busca por um centroavante. Não existe uma negociação em andamento como era a do Funes Mori. O Grêmio observa opções e vai conversando. Existem conversas, mas não existe um negócio propriamente dito que eu possa dizer para você assim, amanhã estoura. Pode até estourar um nome, alguma coisa assim de conversa, mas não estoura para anunciar. Olha, a não ser que eu seja muito surpreendido e esse vídeo aqui vai virar um meme, mas acho muito difícil por tudo que eu converso com as pessoas, até pela dificuldade financeira que o Grêmio tem e aí tem que ser criativo dentro dos negócios. Os reforços que foram contratados já estão aqui, são eles Doge e Soteudo. Para fechar esse vídeo, para ImpactaMedia, uma empresa de comunicação digital para quem quer ir além do início ao fim, tratando tudo para você em branding, comunicação digital, site e tudo mais. Uma empresa que está desde 2007 atendendo mais de 3 mil clientes pelo mundo inteiro, vai te atender se tu preencher o formulário que está no link aqui embaixo. O Grêmio está fazendo mudanças no departamento médico. Dr. Márcio Dornelis, um nutricionista e um fisioterapeuta do Grêmio, foram desligados nesta segunda-feira. Depois de um ano de reformulação interna de equipamentos, de processos, o segundo ano da gestão é um processo de troca de pessoal e o Grêmio optou pelo desligamento destes três profissionais. Estes profissionais não serão repostos, o Grêmio vai repor com uma parceria que firmou com o Hospital Muniz de Ventos na semana passada. E aí sim vai ser reposta estas funções com profissionais desta parceria. O Grêmio entende que é uma condição necessária, uma condição real, tendo em vista tudo que está planejando de mudanças para esta temporada. Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.